É um marco trágico na pandemia, mais de 50 mil mortes, 50 mil. Uma nação se define como a reunião de pessoas que compartilham sentimentos, afetos, laços, cultura, valores, uma história comum. Empatia é a capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro sente. Uma nação chora os seus mortos, se solidariza com aqueles que perderam pessoas queridas. 50 mil. Diante de uma tragédia como essa, uma nação para, ao menos um instante, em respeito a tantas vidas perdidas. E é o que o Jornal Nacional está fazendo agora, diante desses rostos que nós temos perdido desde março. E é um sinal muito triste dos tempos que nós vivemos, que a gente tem que explicar essa atitude. Não para a imensa maioria do povo brasileiro, de jeito nenhum, mas para uma minoria muito pequena, mas muito barulhenta, para quem, o que nós fazemos, o jornalismo profissional, deveria, se não fechar completamente os olhos para essa tragédia, pelo menos não falar dela com essa dor. O Jornal Nacional já pediu, você lembra, que a gente parasse para respirar, porque tudo vai passar. O Jornal Nacional já lembrou que as vidas perdidas não podem ser vistas só como números. E a gente repete mais uma vez, respira, vai passar. A gente repete também 50 mil. Não, são um número, são pessoas que morreram numa pandemia. Elas tinham família, mães, pais, filhos, irmãos, tios, avós, famílias. Tinham amigos, tinham conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho, como nós aqui somos. E nós, como nação, devemos um momento de conforto para todos eles. E para nós mesmos, porque nós somos uma nação. Como Bonner disse, tudo isso vai passar. E quando passar, é a história, com H maiúsculo, que vai contar para gerações futuras o que de fato aconteceu. A história vai registrar o trabalho valoroso de todos aqueles que fizeram de tudo para combater a pandemia. Os profissionais de saúde, em primeiro lugar. Mas a história vai registrar também aqueles que se omitiram, os que foram negligentes, os que foram desrespeitosos. A história atribui glória e atribui desonra. E história fica para sempre.